Veja aqui, pode pôr na tela cheia, por favor. O bandido vai atacar o carro do motorista de aplicar. Olha, leva o celular. E ele fez igual o doutor. Foi pra cima dos bandidos. O doutor Carlos, que foi atacado agora, felizmente tá bem, mas foi agredido, passou maus bocados. Veja que o motorista volta depois. Ele foi auxiliado, algumas pessoas o auxiliaram um pouco à frente ali, ajudaram a tomar o aparelho celular do vagabundo que tinha acabado de pegar o telefone ali durante o trabalho do coitado. Ô, Garrafa, se não me engano, você próprio me disse aqui que o bandido que roubou esse motorista de aplicativo, logo depois ali de fugir daquele seco que montaram pra ele, ele foi atingido por um busão, foi isso? Foi, foi atropelado na hora da fuga e ele foi lançado quatro metros à frente do ônibus ali. Essa vítima aí já tinha conseguido recuperar o celular, só que o bandido continuou correndo e foi atropelado na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. Eu vou pedir pro doutor Carlos, que está ao vivo conosco, junto com o Marcelo Moreira, assistir a matéria em cima desse caso aí. Nós temos todos os detalhes agora, porque, pô, isso atormenta a gente. É roubo de celular toda hora, cara, todo instante. É bandido em cima dos nossos aparelhos e fazendo isso aqui também, ó. Barbarizando, atacando, matando pessoas, espancando pessoas. Roda a matéria, por favor. A câmera está posicionada no painel do carro. O motorista de aplicativo conversa com a passageira. De repente, o assalto. O criminoso enfia a mão, pega o celular no painel e sai. Repare, o motorista até se assusta, mas age rápido, tira o cinto e corre atrás do ladrão. A passageira fecha o vidro. Uma mulher que está no trânsito chega a oferecer ajuda. Moça, o que é que eu tive? Não sei. Vou esperar ele voltar. Instantes depois, o motorista volta, com o celular em mãos. Consegui, moça. Glória a Deus. Até fechei. Conseguiu? Consegui. A vítima, que prefere não se identificar, é esse jovem, que conversa com a nossa equipe. Eu pensei na minha mãe, pensei no meu pai, que eu ajudo eles. Eles moram lá em Limeira, inclusive. Eu fico aqui em São Paulo trabalhando, de segunda-feira é rodízio no meu carro, eu vou para lá visitar eles. E tudo isso passou na minha mente em poucos segundos, assim. Eu falei, não, esse cara não pode levar. O assalto aconteceu na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. O motorista pegou a passageira na Barra Funda e estava levando para o Itaim Bibi. Eu sei que não pode fazer isso, porque o risco é grande, não sabia se ele estava armado ou não. Mas eu só fui. Ele não pode levar desse jeito. Eu estou pagando ainda. Acabei de comprar o celular, dois meses. Essa foi a segunda vez que o motorista foi vítima da violência. Cansado, ele buscou uma solução. A alternativa pode ser diferente, mas é eficaz. A rede de proteção é justamente para evitar que o criminoso pegue o aparelho celular do passageiro e até mesmo do motorista. Com ela, fica impossível atravessar a mão para a parte interna do veículo. Pelo menos o assaltante sem arma, porque com arma a gente não pode fazer nada, o assaltante sem arma, ele pega, quebra o vidro e sai correndo com o objeto. Com a rede, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, não que eu esteja livre disso, mas eu tenho mais tranquilidade de trabalhar em paz aqui na cidade de São Paulo. O Brasil Urgente já mostrou diversos flagrantes como este no centro da maior cidade do país. Motoristas no semáforo viram alvo fácil dos bandidos.